Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de adequação pedagógica de língua portuguesa para estudantes do oitavo ano. Já estamos na aula número 8. Eu estava já utilizando a minha máscara e retirei ela para gravação, mas é muito importante realizar a higienização das mãos. Eu aqui estou utilizando o álcool em gel e você é em casa. Você pode aproveitar, lavar suas mãos ou usar o álcool em gel também. Eu sou a professora Viviane e hoje vou estar acompanhando a aula junto com você. Fique aí ligadinho! Vamos ver a nossa rotina de hoje? O que está sendo organizado para a aula que vai acontecer aí durante esse período? Então, a rotina. Primeiro, a organização dos materiais, o registro da data e da aula de hoje, relembrando a aula anterior, imprensa, quiz e, por último, o desafio. O primeiro item da nossa rotina é a organização dos materiais. Então, vamos ver o que vamos precisar para a aula de hoje? Um caderno ou uma folha de sulfite para o registro das atividades, lápis preto ou caneta, borracha e um apontador. Então, a lista vai ficar disponível aí na tela. Vou dar um tempinho para que você se organize, aproveite também e faça a higienização dos materiais e das suas mãos e logo eu retorno. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Registro realizado. Registro realizado? Então, vamos relembrar a aula anterior. O que nós aprendemos na aula passada? Então, nós vimos sobre o gênero gráfico, né? Então, a partir lá de um texto que informava sobre o número de inscritos nas redes sociais, né? Através ali de um texto corrido, as informações estavam um pouco bagunçadas, né? Então, o gráfico vem já para nos auxiliar com informações mais claras e mais dinâmicas. Também vimos, né? Que para elaborar um gráfico precisam de três elementos importantes. O título, os números, né? Referente à informação que está sendo transmitida e a fonte de onde que foi retirada essas informações. E também vimos sobre os gráficos que são mais utilizados, que são os gráficos de linha, de colunas e o circular. Na aula passada, eu também deixei um desafio para você. Vamos dar uma olhadinha. O que era esse desafio? Faça uma pesquisa das frutas que os moradores de sua casa mais gostam. E faça um gráfico. Você aí de casa, você fez? Eu montei o meu e vou mostrar aqui para vocês. Então, lembrem-se dos elementos que precisam ter no gráfico. O título, os números e a fonte. Então, o título utilizado no meu gráfico eram frutas favoritas dos profissionais do dia AEE. Mas o que é dia AEE? É o Departamento de Inclusão e Atendimento Educacional Especializado aqui da Rede Municipal de Curitiba. Então, todas as professoras que trabalham nas aulas de adequação pedagógica e outros profissionais fazem parte desse departamento. Então, eu selecionei 13 profissionais para realizar essa pesquisa. Então, aqui já estão apresentadas as frutas favoritas. Que ficou o morango, com três pessoas que escolheram. O abacaxi, uma pessoa escolheu. A maçã, quatro pessoas escolheram como fruta favorita. E a laranja, cinco pessoas escolheram essa fruta como favorita. Então, mesmo que os números ali não estejam visíveis ou aparentes, a gente consegue perceber através das colunas qual que é a fruta preferida ali entre todas, que foi a laranja. E, por fim, a fonte. Lembram que sempre precisa ter de onde foi retirada essa informação. Como eu não retirei de nenhum local, da internet ou do jornal, eu coloquei aqui que foi elaborado pela própria autora. Ou seja, foi feito por mim. E o ano de 2021, que foi o ano realizado a pesquisa. Também fiz aqui o mesmo gráfico que está ali na tela. Eu montei aqui através da folha. Então, o morango, três pessoas que escolheram. O abacaxi, uma pessoa que escolheu como fruta favorita. A maçã, quatro pessoas que escolheram. E a laranja, com cinco pessoas. Espero que você, estudante, tenha compreendido exatamente o passo a passo de como fazer um gráfico. Agora, vamos ao tema da aula de hoje. Mas, antes, eu tenho uma perguntinha para te fazer. O que essas imagens têm em comum? Então, a primeira é um jornal, com alguma notícia ali do dia em destaque. A segunda imagem representa uma moça ali fazendo uma leitura através do seu computador. Na próxima imagem, vemos ali um aparelho de celular, também transmitindo algum tipo de notícia. e, por último, uma televisão. Essas imagens, além delas serem meios de comunicação, elas também veiculam notícias. Durante a aula Paraná, foi trabalhado sobre o gênero textual notícia e também o significado do termo imprensa. O que é? Então, temos dois significados que podem estar agregados com esse termo. O primeiro deles, um conjunto de jornais, jornalistas e dos meios de divulgação de notícias. E o outro termo, estabelecimento onde se imprime ou a máquina utilizada para imprimir. Então, esses dois conceitos significam o termo imprensa. Também vimos, durante a aula Paraná, a linha do tempo relacionada à criação da imprensa e a relação dela com o cotidiano. Então, vamos ver ali um por um de toda essa evolução, de toda essa história da imprensa e dos meios de comunicação. Então, no ano de 1440, foi criado a imprensa por Johannes Gutenberg. Então, essa máquina, ela nada mais era que uma impressora, mas isso muito antigamente. não é comparado com a impressora que utilizamos no dia a dia. Então, lá, antigamente, essa máquina era feita para ser impressa alguns materiais. Por quê? O que acontecia? Quando precisava realizar uma cópia de um livro ou de algum outro material escrito, a pessoa precisaria realizar essa cópia de modo manuscrito. Ou seja, ela teria que copiar escrevendo aquele material. Com a criação da imprensa, era utilizado um molde, como se fosse uma forma. E dentro dessa forma, haviam moldes de letras, que eram combinadas de acordo com o material que iria se fazer a cópia. Aí, após isso, passava-se uma tinta por cima desse molde e prensava. E assim, realizava a impressão de materiais em grande escala. A criação dessa máquina foi muito importante naquela época. Por quê? Naquele tempo, apenas pessoas que financeiramente tinham condições, que tinham livros, que tinham materiais, que veiculavam notícias ou outras informações de estudo. E as outras pessoas que não tinham tanto dinheiro assim, ficavam sem a informação. Então, isso possibilitou para que as pessoas tivessem acesso à informação, à leitura, à impressão de jornais, inclusive, garantindo o acesso à informação para todas as pessoas. Na sequência, em 1830, foi inventado o telégrafo. Esse equipamento não é utilizado por nós no dia a dia, mas, naquela época, teve muito significado também para a comunicação. Esse aparelho, como vocês podem ver, aqui tem uma mão na qual pressionava esse botãozinho. Então, isso emitia um som. E a combinação desses sons poderiam formar letras, ou a combinação dessas letras, frases. Então, gerava também uma comunicação à longa distância. Então, naquela época, foi bastante importante. Lembrando que, nesse período, não existiam celulares, telefones. A comunicação era bem limitada. Então, por isso que, nesse período, foi muito importante a criação desse equipamento. Na sequência, em 1876, a primeira transmissão de voz via telefone foi realizada. Então, só observem o primeiro telefone como que ele era. Muito diferente dos que a gente tem contato hoje. E eu trouxe aqui também um telefone que não é o primeiro, mas que ele é bastante antigo. Então, um telefone residencial. E a forma de discar, como vocês podem ver aqui, ela é girando. Então, você selecionava o número que você ia discar e girava cada tecla até você finalizar ali o número do telefone. Então, era bem diferente do que a gente está acostumado a utilizar. Já no próximo item, bastante importante, foi a criação do rádio, no ano de 1896. Então, o rádio também foi um marco na história, principalmente na transmissão de informações. E até hoje, ela é bastante utilizada, porque nem todos os locais têm acesso à internet. Então, nesses casos, as pessoas utilizam ainda o rádio para ouvir informações, seja do local de onde elas vivem, do estado, do Brasil e do mundo. Então, eu trouxe aqui também um outro rádio. Esse aqui é o rádio relógio. Então, além de ele ser um rádio que transmite ali as informações, ouve músicas, também tem um relógio que funciona como despertador. Então, há algum tempo atrás, era muito comum utilizar esse tipo de aparelho. e, ao longo do tempo, conforme as tecnologias foram avançando, ele acabou sendo deixado um pouquinho de lado. O próximo item é a televisão. Então, olhem só a imagem como ela é diferente da televisão que a gente está habituado a assistir. Então, no ano de 1927, as primeiras transmissões de TV foram realizadas. Claro que as transmissões não eram as mesmas que a gente está acostumado a assistir. Então, por exemplo, a transmissão era realizada nas cores preto e branco. Não eram coloridas como a gente tem o costume de assistir hoje em dia. Aí, eu também trouxe um aparelho de televisão, que é este aqui, uma TV portátil. Então, essa TV, além dela ser também transmite informações via rádio, ela também é televisão. Então, a pessoa podia levar em qualquer local para assistir, ligava na energia elétrica e assistia a sua programação. Então, bem diferente do que a gente visualiza hoje em dia. E, em 1946, foi criado o primeiro computador. Olhem só que diferente do computador que a gente usa hoje, né? Então, antigamente, parecia que ocupava uma sala toda. E hoje, por conta das tecnologias, dos avanços, parece que o computador está na palma da nossa mão. Então, bastante avanço que aconteceu. E é importante a gente respeitar até essa história, porque as coisas vão sendo melhoradas. Então, esse primeiro computador era imenso, gigante, e foi melhorando, aperfeiçoando, né? Conforme as nossas necessidades, conforme as tecnologias. E, no ano de 1956, o primeiro celular foi construído. Olhem só que diferente esse aparelho celular do que a gente usa hoje. Muito diferente, muito diferente. Eu mesma confesso para vocês que eu não conhecia esse aparelho de telefone. Trouxe aqui também um outro celular, que não é o primeiro, mas ele é um celular bastante antigo. Então, podem ver, né? Se for comparado com o smartphone, que é mais utilizado hoje em dia, os botões aqui são através das teclas. Ele era um celular mais limitado, né? As configurações. Então, hoje em dia, por exemplo, no celular a gente consegue acessar a internet, redes sociais. Fazer inúmeras funções. E este aparelho, por exemplo, ele era limitado a receber ligações e ligar. Receber mensagens e enviar também. Poucos jogos. Então, as funções eram bem limitadas para aquela época. E, por último, na década de 1960, a internet foi desenvolvida. Então, não significa que já na década de 1960, todas as pessoas tinham acesso à internet. Pelo contrário. Ainda nessa época, era limitada a poucas pessoas. Hoje em dia, muitas pessoas têm acesso, mas ainda há grande parte da população que não tem o acesso cotidiano à internet. Então, ela é uma ferramenta que nos auxilia muito nos estudos, no trabalho, no entretenimento. E utilizado em diversos aparelhos. Então, tem no celular, tem no notebook, tem na televisão. Então, a internet hoje está difundida em quase todos os aparelhos. Então, vejam só o quão importante foi o desenvolvimento, tanto da máquina da imprensa, como na divulgação das informações. Hoje em dia, as informações estão em todo momento, em todo espaço, para a gente ter esse acesso e também aprender. Então, a palavra imprensa, que letras que utilizamos para formar essa palavra? A letra I, M, P, R, E, N, S, A. Quantas letras fazem parte dessa palavra? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras no total. A letra inicial da palavra imprensa é a letra I. A divisão das sílabas da palavra imprensa. Então, temos uma sílaba, duas sílabas, três sílabas no total. E agora é o momento do nosso quiz. Quero ver se você prestou atenção em toda a aula de hoje. Vamos lá? A primeira pergunta. Qual o significado de imprensa está incorreto? Ou seja, que não está certo? Grupo de jornalistas? Máquina usada para imprimir? Ou grupo de pessoas que conversam? Lembrem, lá no comecinho da aula, eu trouxe os dois significados da palavra imprensa. Os dois estão aqui, mas tem um que não está certo. Será que é o grupo de jornalistas? Hum, não sei. Máquina usada para imprimir? Ou grupo de pessoas que conversam? Se você aí de casa respondeu que é o grupo de pessoas que conversam, está correto, né? Não é esse o significado da palavra de imprensa, ok? Vamos para a próxima pergunta. Qual o objeto que corresponde à imagem ao lado? Então, essa imagem aqui, ela apareceu no decorrer ali da aula. Você lembra o que é? É o telefone, computador ou imprensa? Qual desses três objetos se refere a essa imagem aqui? Se você respondeu que é o telefone, está correto. Esse é o primeiro aparelho de telefone. Próxima pergunta. Qual dos objetos abaixo é o intruso? Então, tem um objeto dentre esses três aqui que não apareceu na aula de hoje. Será que é o da letra A, o da letra B ou o da letra C? Então, o da letra A, nós vimos na aula de hoje. O que era mesmo? O rádio. O da letra B, eu não estou lembrada desse objeto. É uma máquina de costura. Será que estava na aula de hoje? Não, né? E o da letra C? Era o primeiro aparelho celular, né? De telefonia móvel. Então, se você respondeu que o objeto intruso é a letra B, você acertou. E agora, nós vamos para o desafio. Então, sempre tem um desafio para você, porque eu acredito que você é capaz de realizar. Então, vamos ver qual é o desafio de hoje? Não está difícil, não. Vamos ver. Você vai conversar com um familiar e registre como antigamente o telefone era usado. Então, nessa atividade, você vai escolher uma pessoa da sua família, mas procure conversar com alguém que seja mais velho que você. Então, não adianta pegar uma pessoa que seja da mesma idade que a sua, ou uma pessoa mais nova que você, porque vai ser muito difícil dela responder essa pergunta. Então, se você perguntar, por exemplo, para o seu pai, para a sua mãe, para a avó, para o vô, para os tios, provavelmente eles devem ter vivenciado esse período. Então, você vai perguntar para eles como que lá antigamente o telefone era usado. Será que é da mesma forma que a gente usa hoje em dia? Não sei. Vai ficar como tarefa de casa. Então, eu vou dar um tempinho para que você realize o registro no seu caderno e logo eu retorno. Um. Legenda por Sônia Ruberti 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Registro realizado. Então, agora estamos finalizando a nossa aula. Só que antes, vamos ver se cumprimos tudo o que foi proposto lá no comecinho da aula, através da nossa rotina. Organizamos os materiais da aula de hoje? Sim. Registramos a data e a aula de hoje também. Relembramos a aula anterior, então, vimos a respeito dos gráficos, os tipos de gráficos mais utilizados. Também vimos as características de um gráfico, o que precisa conter nesse gênero textual. E também resolvemos a atividade da aula anterior, o desafio. Vimos também o conceito de imprensa. Vocês acabaram de realizar o registro. E também, no decorrer da aula, vimos tanto o significado, que pode trazer essa palavra, como também os elementos que compõem a imprensa e toda a sua história. Também realizamos o quiz, no qual vocês têm toda a certeza que foram super bem. E, por último, o desafio, que era o que mesmo? Conversar com uma pessoa da sua família, uma pessoa mais velha. E essa pessoa vai relatar como que o telefone era usado lá antigamente. Ok? Então, finalizando a nossa aula, mas lembre-se, se você precisar sair de casa, use a máscara. O ideal é você continuar se cuidando, se protegendo. Eu vou aqui higienizar as minhas mãos, pois eu tive contato aqui com vários materiais durante a aula. Você também aproveita e higieniza a sua mão, porque é cuidado para você. E cuidado também para as pessoas que estão ao seu redor. Ao sair daqui também, já vou aproveitar e colocar minha máscara, porque eu vou estar saindo do estúdio. Espero que tenha gostado da aula de hoje. E eu encontro você na próxima aula. Até lá! Tchau! 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 Tchau!